Nessa vez da segunda parte do vídeo, eu... Peraí, porque a gente tá toda bagunçada com essa troca de agitador Não sei Poxa, caribeu é o agitador original, pessoal Eu até fiquei com o meu original Gente, por que a BWK doce tá com a agitador da LT06? Não sei Cara Tumintamin, tumintamin Para de lavar seu tumintamin Peraí Esse agitador aqui é da BWK Oxe, quase que quebra a máquina toda De quem é esse agitador aqui? Não sei Meu agitador Ai, meu agitador Ai, meu agitador Ei, esse aí é meu velho agitador Vou ficar com esse agitador Pelo menos eu tô feliz Tumintamin 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 Oh, para de me cutucar Poxa Quer saber? Eu vou ficar com o agitador do BWK Eu vou ficar com o agitador do BWK doce Eu vou ficar com o agitador do BWK doce Eu sou a BWK doce Teste rápido para a Covid-19 Oh, oh, oh Atchuuu Positivo Boa Nossa A BWK doce nem vai Que pena Mas pelo menos eu tô ficando muito feliz Com a reforma da nossa casa Quando ela chegar já vai tudo Já vai tá tudo pronto Tô animada Uhra, tumra Uhra, tumra Uhra, tumra Uhra, tumra Para Para de lavar sua CWS doce Para de falar mal da minha lavagem Afinal de contas Qual é o modelo dessa Dessa máquina que faz Tumintamin Não sei Meu modelo é L Meu nome é Ali Eu não tô nem aí Mas o que que cê disse? Nada demais, não Ah, tá bom Meu Deus Zá Zá A LR Seu onça tá muito agressiva Só quer ser a protetora do mal Você já me julgou Você já me julgou lá atrás Ela é A LS11 Parece que ela não gosta de ninguém Cala a boca A LTS12 Meu modelo é LTS12 Eu achei que era LAC12 Peraí É LAC12 Tá bom Não importa o seu modelo O RATURRA O RATURRA Para de lavar Para de lavar Senão eu vou te bater de novo Senão eu vou te bater também Tá bom Tá bom Aham A LS11 Não gosta Parece que ela não gosta de ninguém A Eton Ah, então tá bom Meu Deus A LS11 Essa daqui é a protetora do mal Com licença Agora eu quero ver A LS11 Dar soco Ela tem medo de mim Porém eu sou mais forte que ela Ai Acabei que baguncei Minha mecânica toda Nossa Pelo jeito a BWK nem vai Alguém disse meu nome? BWK12 Sim, sou eu Eu já estou vindo Era só É porque eu estava com coriza Eu apenas estava com coriza Você Você BWK12 Você acredita que Que a LS11 Deu um soco em mim Na Na CWS12 Nem me fala Só falta ela Querendo dar em mim Ah, então tá bom BWK Você é muito bocuda Meu Deus A LED17 Tá muito agressiva Pelo jeito Um dia desses Eu vou ter que encarar A LED A LS11 Cara Cara Não Eu nem tenho medo De você Ah é Medrosa Eu tenho Eu sou mais forte Do que tu Eu sou Eu sou 12 Aquilos Você é 11 Eu que deveria Dar rizada De você Ei Ei Não é só você Que é de 12 Não Tem mais Tem 3 máquinas Aqui que é de 12 Ah é Tem a CWS12 Eu A LAC12 E você BWK12 Cadê o IPUWL09 Não sei Cadê o IPUWL09 Não sei Cara Mano Desde quando O Matheus Conheceu Aquele canal Ele Ele ficou Interditado Com aquelas Máquinas De mentira É por isso Então que ele Criou a gente Depois vai ter Essa estante Aqui Cheia de máquinas Não só nós Porém Ele diz Que vai até Fechar aqui Sim Aliens Eu irei Fechar Bom Já vou Deixar Eu vou Tirar uma Foto De vocês Digam X X Gente Aqui A foto Que a gente Tirou Não Para O vídeo Mas sim Também Não passa Na gravação Para de lavar Sua Tume 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 Eu não sou Eu não sou LS11 Eu sou Eu sou Eletrolux Xcari LS11 Tume 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 Para de lavar Senão eu Eu vou te bater Ué Agora é BWK12 Que quer bater Na LPR 15 Na verdade Meu É LPR 14 Eu nem sei se eu existo Mas eu existo Porém Porém já saí Porém eu já saí De linha Pelo menos Até o Emanuel Lavadoras Tem Ei Vocês querem parar Com essa conversa Tá incomodando Minha soneca Ah desculpa Se eu sou chato Ninguém Liga pra você Peraí Eu vou comprar A LT A LT12 Eu vou comprar Deixa eu ver A CWH Nossa fita acabou Mas pelo menos As máquinas Chegaram Oi Olá a todos vocês Eu sou a CWH12 Ah oi LT12 Oi Eu toco durex Porque esse agitado meu Não para Mas eu vou trocar ele Por um outro Por melhor Vamos lá bolinha Eu não quero bola Eu não quero bola Tem J Eu não gosto De bola de enfeite Tu mato Tu mato Peraí Você não é a CWH12 Mas você é a Consumaxi Tuba economia Você é a Consumaxi Limpeza É Para de lavar Consumaxi Economia Você tem o meu som Sim 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 Lá que doce Eu fico engraçada no tubo Você tem o meu som Sim BWK12 Cara mano Não tem nada De legal Para fazer Parece que a LT12 Está falando Até um palavrão Ai meu agitador Eu achei esse Só que ele é muito miúdo Mas quebra o galho Cara O flash Já até apagou Que flash Eu não entendo Eu não entendo nada De celular É só olhar A lanterna dele Peraí Senhores Eu irei ligar Uma lanterna Eu vou fingir Que acredito Em você Mateus Oh Sem graça Não vale a pena Para de lavar Para de lavar Consumaxi Economia Turma Limpeza Turma Eu não sou Maxi Economia Eu sou Maxi Limpeza Turma 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 Para de lavar Senão eu vou te bater Com minha mangueira LLS Você está ficando louca Ali galera O ratu O ratu O ratu O ratu O ratu Cala a boca Sua ratu Sim Tudo bom Tchau Tchau